Música Família Magalhães receita envolve caso homicídio e área elemloi. Família Magalhães lamenta o Serviço Polícia Nacional Timor-Leste e a capturação do Pedro Magalhães não se desconfia no autor do caso homicídio e área elemloi. Na conferência de imprensa, a família Magalhães retou a sinalamentação do Serviço Peniteli e o caso não se mata Isaac Sinaray da Costa. A família Magalhães satisfaz o serviço de inteligência. Assim, a família Magalhães capturou o Sr. Pedro Magalhães sem evidência. Forte, tamba e afastou o acontecimento de IHC. A família Magalhães facilita a segurança e a informação que não se mata. Na rua da média SM News, a família profissional sem evidência acusou o Sr. Pedro Magalhães. A família de suspeito principal do caso homicídio e área elemloi. Lima, relaciona a acusação na condenação sem factos concretos. Não se publica na Rússia Média SM News. A família de suspeito principal do Sr. Pedro Magalhães também se torna a matrícula motorizada no número RAT-WALU Lima-Ida. Não se trata de usar o Sr. Pedro Magalhães. A família de suspeito principal do público, o Sr. Pedro Magalhães não se trata de usar o Sr. Pedro Magalhães. A família de suspeito principal do caso homicídio, que é a família de suspeito principal do país. E aí A família Magalhães é uma declaração para o público com a notícia falsa com a evidência de provas que condena Pedro Magalhães com o mestre de RLM. A família Magalhães é uma declaração para o processo de captura o autor principal com a matemática e com a vacina da costa. A equipe conjunta é composto o Serviço de Investigação Criminal Nacional Serviço de Informação Polícia Serviço de Informação FFDTL no Serviço Nacional de Inteligência com a capturação de Pedro Magalhães com a família Ida e a aldeia Buibaro posto administrativo município de Mera e com a desconfiança envolva o caso de homicídio e a RLM-Loi Delta III. João Carlos Marito da Costa Gémen e a Aldeia Buibaro e a biodiversidade que Ibrições Amém.